Peço a apolação de grau, a que faça o justo. Seja-vos, pois, concedido, exercer os deveres de vosso grau, seja a vossa vontade inimiga do mal e a vossa inteligência inimiga do erro. Sustentai a luta em prol da justiça, observai e praticai a lei sob inspiração do bem comum. Eu, Fabiano Delmasso, representando o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Presideriana Mackenzie, confiro a vós, com muita honra, o grau de bacharel no Direito, para que gozeis das prerrogativas otorgadas pela lei. Parabéns.